E já começou a movimentação na cidade, gente, para o grande dia Expo Norte 2023. Olha, as seleções das candidatas, a rainha do evento já aconteceu, inclusive hoje é o lançamento do stander, que está acontecendo aqui no Parque Shopping Vilhena. Na ocasião vou conversar com a Sueli, que é gerente aqui da Expo Norte, explicar pra gente qual o objetivo desse lugar que foi organizado com muito carinho. Sueli, explica pra gente. Olá, bom dia. A gente montou aqui esse espaço agora no stand, aqui no Parque Shopping, pra gente estar atendendo a toda a população de Vilhena, que tiver interesse em fazer patrocínio com a Expo Norte, lá pro show. A gente está atendendo esse público aí, os empresários podem vir aqui, porque assim, aqui em Vilhena tem muita empresa, né? Então a gente já até ouviu algumas empresas falando, por que não vieram aqui ainda? Então não é querendo desmerecer nenhuma empresa, porque realmente é muita gente pra atender. Então a gente montou aqui o ponto físico aqui no shopping, pra o empresário poder vir aqui falar com a gente pessoalmente. Porque assim, como o número de empresas é bem grande, vai ficar bem viável a gente visitar todas as empresas. Então a gente fez o ponto físico pra atender você empresário, que quer ser patrocinador da Expo Norte, quer montar seu stand, que quer comprar seu camarote, a gente vai estar aqui atendendo agora nesses meses que faltam pra exposição. O passaporte está disponível aí em todos os pontos de venda, né? A gente consegue comprar os passaportes aí em vários pontos físicos na cidade, a gente tem ponto físico lá no Tereré, no Parque Shopping também, a gente tem ponto físico na Banca da Revista, lá no centro, na frente do edifício Capra, a gente tem ponto de vendas lá em Cerejeira, em Colorado. Então assim, a gente tá tentando colocar em todos os lugares, porque muita gente gosta de comprar o ingresso físico, né? Em mãos ali. E quando você compra no aplicativo, tem uma taxinha. Comprando no ponto físico, não tem nenhuma taxa. Aproveitar e já agradecer os patrocinadores que já estão fazendo parte, né? Que eu já tô vendo aqui várias logos na parede. Isso, a gente tá com bastante patrocinador aí. Você, pequeno empresário, também pode ser patrocinador nosso. Você, grande empresário, também pode ser. A gente tem pra todos os bolsos aí. Assim, a gente tá muito satisfeito aí com a população de Vilhena, que tá abraçando aí a nossa experiência da Expo Norte aqui em Vilhena, porque assim, como o Fernando sempre fala, a gente deixou o Cacoal, que é a nossa cidade, pra vir pra cá, porque assim, a gente viu que Vilhena tem um potencial enorme. Fizemos Gustavo Lima, fizemos Safadão aqui, foi um sucesso. Então, por isso, estamos aqui. E tenho certeza que a gente vai conseguir aí um mega evento. Gente, olha, as candidatas, a Rainha e Princesa da Expo Norte 2023 já foram selecionadas. E agora elas estão na expectativa e também nos preparativos para o dia do desfile, né? Porque agora a gente vem à fase mais importante, que é o desfile e sim as classificações, né, Suelen? Pois é, o nosso Baile da Rainha, ele é uma, assim, uma atração enorme na nossa festa. Por quê? Porque a gente contrata aí o Rodolfo Gonçalves, que é um profissional lá de Cacoal. Ele está vindo pra Vilhena pra preparar essas meninas. Então, assim, a gente vai fazer um mega evento. As meninas aí vão passar no comércio pedindo patrocínio pra vocês da produção delas. Chapéu, bota, abracem ela, porque assim, vocês vão ver que vai ser uma coisa bem legal. O nosso baile não é um baile simples, ele é um mega baile. Ele vai pagar 55 mil em premiações pra essas meninas. Então, elas vão se dedicar muito, elas assinaram um contrato, assim, não é uma coisa simples, é uma coisa bem grandiosa. Porque pra começar bem a festa, a gente precisa começar com o pé direito, que é o baile, né? E o baile, na verdade, é a vitrine do evento, né? Isso, e o nosso, vocês vão ver lá como é que é. E vocês vão ficar, assim, de boca aberta. Vocês vão gostar bastante. O baile é dia 19 de agosto, vai ser lá no parque. Então, assim, agendem aí já pra vocês irem. E as meninas que vendem as mesas, nós não vendemos. Quem vende são as candidatas. São 20 meninas que vão estar vendendo essas mesas aí. Então, aí o pessoal pode, daqui a pouco, começar a falar com elas. Vai liberar terça-feira as vendas das mesas, porque tem muita gente perguntando quando vai começar. Então, terça-feira vocês já vão conseguir comprar. Se tiver algum empresário que esteja assistindo e ele sentir vontade de patrocinar uma das candidatas, ele pode vir aqui? Então, aí ele tem que falar diretamente com a menina, porque, assim, a gente não pode atender patrocinador pras meninas. A gente tem patrocinador aí para o baile, que nós já fechamos com algumas empresas, mas com as meninas a gente não pode fechar, porque aí é um combinado dele com elas, né? A gente não assume essa responsabilidade. Rodolfo, você como produtor, diretor, assume essa grande responsabilidade, que é preparar essas meninas, treinar essas meninas para concorrer. Agora explica para mim, quais são as colocações e como é que vai ser esse período todo e qual que é a sua expectativa? É isso aí. Estamos aí, a expectativa mil, né? Que nós temos aí um mês e meio árduo para essas meninas ensaiarem, para transformarem ela, porque o nosso baile é diferenciado, né? O baile da Expo Norte, ele é bem diferenciado porque as meninas dançam, estalam chicotes, sapateia, toca berrante. Então, vocês vão preparados para ver um grandioso show. E não um desfile de moda, né? Das meninas. Então, realmente, isso vai ser bem bacana, um show de luzes, com som, com iluminação, painel de LED. Então, é muito bacana, você não pode perder. Bom, você que já está assim, como é que eu vou dizer, acostumado a lidar com tantas mulheres, para você, qual que é o maior desafio? O maior desafio, lida, imagina 20 mulheres na sua cabeça. Você já parou e imaginou isso? Não, mas a gente já tem uma certa experiência aí, uma longa experiência. E, realmente, assim, a gente vai treinando e transformando elas, né? Desde a parte do desfile, psicologicamente, para elas poderem subir lá e realmente fazer um grandioso show, né? A parte de coreografia, de tudo, para realmente ela se dar o melhor lá em cima da passarela. Eu estava conversando com a Sueli e ela estava falando da importância dos empresários abraçarem essa causa, né? Porque o baile é a vitrine do evento. Então, os empresários abraçarem, patrocinarem, porque, realmente, o baile que vocês promovem é diferenciado. Realmente, é fundamental a ajuda de todos os empresários aqui da cidade, né? De estar apoiando essas meninas, realmente, é um trabalho sério, com muita credibilidade. Então, vocês podem estar investindo nesse baile, eu garanto, né? A gente garante, a Expo Norte, o Fernando Galinari, a Sueli, em todo mundo. Então, assim, você tem que estar apoiando, tem que estar junto com a gente, vem junto com a gente nessa empreitada aí. Gente, eu já encontrei aqui alguns parceiros de provisão, que é o Anilson, o Fernando. E eles estarão visitando as empresas, oferecendo patrocínio para a Expo Norte 2023. Explica para a gente como é que vai ser essas visitas. Perfeitamente, Kézia. Prazer, satisfação, estar falando com você, com a equipe, a audiência do SBT. Se você é amigo empresário, está sendo muito bem aceito. Haja visto, Kézia e caro telespectador, que é uma festa que vai dar uma vitrine enorme para aquele empresário que estiver tanto expondo no evento, quanto também patrocinando o evento. Então, é muito importante você associar a sua marca com a magnitude desse evento, não é isso, Fernando? Então, portanto, nós fazemos o convite e vamos te visitar. Queremos você aqui também nesse mural de marcas que já fazem parte do nosso portfólio. Fernando, vale ressaltar que nós ficamos aí, gente, muito tempo, né? Sem uma festa, assim. Já estávamos com saudade de um evento dessa magnitude. E também, agora, é importante os empresários estarem presentes, né? Vestindo a camisa também, né, Fernando? Com certeza. Ao longo da pandemia também, e depois de 2019 para cá, não houve mais a festa. Então, assim, a nossa ida ao comércio está sendo bem recebida, graças a Deus. Todos os empresários, a comunidade em si, Vilena em si, está cuidando de uma festa dessa. Está recebendo a gente com muito gosto e tenho certeza que vai ser uma das melhores festas do Cone Sul do Estado que já esteve em todos os anos. Então, você, empresário, vem fazer parte dessa grande festa Expo Norte 2023 também. A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja